A doce, meu amor, a doce... Rossuqui, ai! Tu me bateu, mano! Ah, Junko, bem feito! Quem mandou você me assustar? Eu, hein, cururu azedo? Pelo visto, o dia amanheceu bem. Cambada! Chega aqui, tenho novidade. Uou, novidade do quê? Mais um, BTS responde! Saiam todos da minha frente! Chegou minha hora de brilhar! Ê, 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 esse papel é meu, sai fora! Hum, legal, e cadê a Jubiscre? Vem aqui, senhora, ao seu dispor! Caraca, Jubis, o passeio foi incrível! Gostou? Realidade virtual, mané! Tenho mais uns 300 disso lá em casa! Ai, queria continuar lá! Eu, hein, tava bem melhor que aqui! A porta tá bem ali, é só você sair! Qual o roteiro da vez? BTS responde! Help, Katooper! Não, Jubiscreus! É BTS responde! Tá gritando por quê? Não grita! O público tem tímpanos! Mas vocês estão gritando! Eita que... Ai, gente, meus ouvidos! Eu posso começar aqui ou os otários vão continuar gritando? É, editora, pode começar, deixa esses otários aí! Ok, primeira pergunta! Todos! Gente, é biscoito ou bolacha? Ah, gente, a gente não deve brigar com isso! É biscoito! Sou biscoito lover, rapaz, me respeita! Biscoito, biscoito, biscoito! Bibi, bibibi, biscoito! Biscoito forever, né, gente? Saranê, biscoito par! Ai, gente, é os dois, ué! Os dois é meu sovaco! É bolacha e acabou! KKK! Opinião anulada! Ô, véi! Isso é bullying! Editora, olha o bullying que estão fazendo comigo! Então, amor, vamos conversar! É biscoito e acabou, aceita! Te dei, eu só te dei o... Ah, pra ganhar seu coração, mas eu posso facilmente te dar um belo caixão! Então me escute aqui, jumentos, pra poder não te matar! Ah, é biscoito e não bolacha! Uhul! Dimei! Nunca critiquei! Não era assim! A música cancela! Próxima pergunta! Yongui, você é a Vitube da vida ou você toma banho? Maluco! Essa pessoa acabou de dar um apelido incrível pro Yongui! Yongui Vitube! Ô, seu saco de bosta! Eu tomo banho todos os dias! Tô sentindo a caatinga daqui! Ah, que bom! Você tem olfato e tá sentindo o seu cheirinho natural! Ah, isso doeu! Próxima pergunta! J-Hope, quantas rodas precisa pra construir um carro macaco robô macumbeiro? Meu bem! Pelo que eu sei, eu não sou mecânico e sim cantor! Todos! Por que um gay nunca termina uma piada? Ninguém vai terminar? Querido, todo mundo aqui é gay, então creio que não! J.K., andar em cima de um jacaré ou vender seu videogame? Ah, cara, mas é lógico que ele prefere vender o videogame! Anda, Lacoste! Mais rápido! Jimmy! Jubis ou Yongui? Ah! Matando a cara que é a Jubis! É o que, Jimmy? Você não ouviu? Eu prefiro a Jubis! Ah, bacana em saber! Agora vai namorar com ela! Tá bom! Oi, Jubis! Ai, nossa, seria uma honra, bora! Não, pera, cancela! Aratei, você já jogou um jogo do Junkuk sem ele saber? O quê? Eu? Nunca! Calma aí, foi você que mudou a minha skin do Roblox pra um palhaço esquisitão? É, então, gente, minha mãe tá me chamando! Tem anda Silva Pinto, volta! Jim, me dá a sua beleza, sou muito feia! Menina, cadê teu love yourself? Ih, pelo visto essa daí não tem! Ah, mas agora que eu fui na casa dessa guria esfregar o álbum Love Yourself na cara dela! É, galera, posso responder? Não! Todos! Qual foi a situação mais constrangedora que vocês passaram? Nossa, com certeza, Odin, no mercado! Em minha defesa, eu não fiz nada demais! Aquela mulher com esse furofila com a barriga de almofada! Ah, não, não fez nada demais, não! Só quase parou o mercado inteiro pra ver a briga e fez o maior barraco no mercado! Ah, desculpa, não foi nada demais! Essa pergunta aqui é pra todo mundo! Vocês olham o papel depois de fazer o número do... Ai, que nojo! Quem não olha o papel? Pois é, menor! Quase todo mundo olha! Eca, que nojo! E tu não caga não, Rosuque? Eu... Cago sim, só que meu cocô é cheiroso! Se você está assistindo isso comendo, eu sinto muito! Young, por que os vilões querem destruir o mundo? Uai, querida, é porque eles são vilões! Meninos, a dona do canal poderia aparecer mais vezes, não acham? Verdade, mano! Então, gente, esse foi o vídeo... Deixem o like, é muito importante pro canal! Comenta alguma coisa também, sei lá, pode ser qualquer coisa! A gente ama responder vocês! E o mais importante, se inscreve aqui no canal, seu desocupado! E também compartilhe o canal pra seus amigos K-popers! Uhul! E até os próximos vídeos e... Fui! Editora, você volta aqui que você não responde!